Olá amigos, eu sou o Lino, tenho 7 anos e esse aqui é o Tyson, meu cachorrinho. E começa agora o HP Explica, mais um episódio de uma série de vídeos que vou acabar de vez com todas as suas dúvidas sobre impressoras. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa, gente, nessa história que falam por aí, que me tem meio caro, isso já não é tão verdade, muita coisa mudou no mundo da impressão. E já nesse vídeo, eu vou te ajudar a escolher uma impressora bem legal, tá bom? As impressoras Inky Advantage são incríveis, além de serem fáceis de usar, também são muito bonitas. Aqui, ó, elas têm esse painel, que é muito fácil de mexer, e elas imprimem com qualidade profissional e também escaneiam em alta resolução. Ah, olha que legal isso aqui. A Inky Advantage é conectada à internet e tem vários aplicativos cheios de conteúdos interessantes, com brincadeiras para quem é criança. E além disso, você pode imprimir o que quiser sem nem precisar do computador. Hoje em dia é muito importante estar conectado, e é claro que isso também vale para a sua impressora. A Inky Advantage possui tecnologia Wi-Fi e Wireless Direct. Com ela, você pode imprimir direto do seu celular ou tablet. Quer ver? Então presta atenção. Agora senta, Tyson, fica quietinho. Tyson! Vou imprimir essa foto do Tyson aqui, que eu acabei de tirar. Cadê? Cadê? Aqui. Ah, olha lá, já tá saindo. Olha aqui o Tyson, que bonitinho. Mas não é só isso não. A HP tem a tecnologia E-Print, e com ela você pode imprimir de qualquer lugar, apenas enviando um e-mail. É só entrar no E-Print Center, e lá você faz um e-mail para a sua impressora. E você pode imprimir qualquer coisa direto da nuvem. Tipo assim, ó, sabia que se eu quiser, eu posso mandar essa foto do Tyson direto para o meio da impressora da minha avó? É verdade. Em poucos minutos, ela vai ver a foto do Tyson saindo da impressora dela. A dúvida é, hein? Então olha só. Oi, vó, tudo bem? Oi, lindo. Vó, faz um favor, vê se a sua impressora tá ligada e se a foto do Tyson já saiu aí. Olha que lindo. Ah, olha lá. Valeu, vó. Beijo. Tchau. Com a HP, você tem a melhor tecnologia, com menor custo, pagando apenas pelo que você vai imprimir. Bom, gente, e por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a esclarecer as suas dúvidas. Se quiser, baixe o manual aqui embaixo, ó, com todos os modelos da HP, para você escolher uma bem legal para você, tá bom? Um abraço e até a próxima. Dá tchauzinho, Tyson. E aí E aí E aí Obrigado.